Jardimão, mais uma final. E aí? Dessa vez agora é o 50, Sampaio aí vem jogando pelo empate, disputando, querendo disputar mais um título, o triplo. E o 105 aí está numa... Como é que você vê tudo isso aí nesse campeonato e aí você faz a avaliação, sabendo que você foi quem indicou os hábitos para esse campeonato aqui o tempo todo? Bom dia, Cis. Realmente foi um campeonato muito bom. A arbitragem, mais uma vez esse ano, foi muito boa. A gente sabe da responsabilidade, sabe do nível da competição. Tanto que estamos aqui hoje porque sabemos o nível das duas equipes. Apesar de ser 50, o nível técnico é altíssimo, a qualidade técnica é indiscutível. Muitos ex-atletas que jogaram profissionais estão envolvidos no jogo. E aí a gente trouxe o que a gente tem de experiência, né? Junto com os assistentes, que são os assistentes já rodados, são os caras que já trabalham muito usando o futebol amador. E aí a gente espera fazer um bom trabalho, a gente tem consciência do que tem que fazer. E aí estamos preparados. O que é o mais importante é que estamos tranquilos e que somos sabedores do que temos que fazer. Certo. Natal, o que é que você deseja para essa rapaziada do esporte, família e tudo? Depois dessa tragédia aí, né? Inabalável que ocorreu, que aconteceu aí com o time da Sapa Coense, com o futebol mundial, a gente tem que desejar paz. Paz, amor, saúde, né? Muitas alegrias. Porque o esporte, ele nunca termina. Ele nunca vai acabar. Por mais que a gente queira ou não queira mais, o esporte vai continuar. Já já eu vou deixar de apitar, mas eu vou continuar prestigindo o esporte. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu não sei até quando Deus vai permitir que eu faça isso, mas se depender de mim, eu não vou parar nunca. A mensagem é para o 2017 que está batendo nas portas? Em 2017, a gente espera que a nossa política mude, porque as pessoas realmente querem acabar com o nosso Brasil, querem acabar com as pessoas mais pobres. Política voltada para as pessoas que têm condição, que é uma coisa vergonhosa. Então, eu espero em 2017, saúde, paz, muito dinheiro, principalmente, porque a gente possa se reerguer ano a cada ano, porque realmente as coisas estão difíceis para se manter. Estamos em um país de crise, realmente foi um ano muito difícil para todos nós brasileiros. E esperamos que em 2017 seja totalmente diferente. Então, obrigado, boa sorte, feliz Natal, ano novo bacana para nós três aqui. Amém! Do esporte.